A Honda enlouqueceu, é isso mesmo? Galera, estou aqui no Salão Automóvel de Pequim, 2024, e eu quero mostrar para vocês o que é a Honda aqui na China, e vocês vão me dizer, ao final desse vídeo, o que explica uma diferença tão absurda em relação ao Brasil. Quero saber nos comentários de vocês, depois que vocês verem o que está acontecendo aqui na China, porque eu fiquei muito impressionado com o stand da Honda aqui no Salão Automóvel. Galera, começando por esse primeiro modelo aqui, olha o que é isso aqui, esse Honda ENP2, não sei nem ler o nome desse carro, mas olha aqui, olha como é o interior dele, está lotado ali para variar, mas olha só, parece uma Zikker por dentro, olha aqui, olha o que é por dentro desse carro, é outra história, é outra Honda, mas deixa eu te mostrar, porque talvez tu pense, talvez você, tua driver, pense, não, mas esse modelo é um modelo mais conceito, que está aí, deixa eu te mostrar outro modelo então, vamos ver um outro modelo aqui, olha esse aqui, olha o que é esse Honda aqui, olha a lateral do carro, maçaneta escamoteável, rodas grandes, olha a traseira aqui do carro, olha o que é a traseira aqui, esse P7 aqui, acho que ainda é conceito? Não, mas talvez seja conceito, vamos procurar um tipo um HR-V, tipo um acorde, espera aí, vamos achar esse outro aqui, olha o que é esse carro aqui, NP2 da Honda, deixa eu achar um vazio, esse aqui é um conceito, isso aqui de fato é um conceito, esse aqui é um conceito total, olha que a traseira deles, não vou nem chegar perto dos conceitos, eu vou no carro mesmo, olha esse aqui, esse aqui é um, sei lá, esse aqui, NS2, maçaneta, olha a maçaneta, como é que é, olha o estilo aqui dentro do carro, como é que é, o amigão está pintando, pintando não, está secando aqui para a gente, para ficar bonitinho, olha isso aqui cara, olha como é que é o interior aqui do carro, olha o tamanho da multimídia aqui, olha o grafismo da multimídia, olha o acabamento, olha aqui, teto solar, LED interno ali, LED na porta, até que aqui está parecido, aqui a maçaneta está parecida, mas eu estou realmente em choque aqui com esses caras, olha só, esse aqui, olha esse aqui, S7, isso aqui é um Honda galera, Honda, a mesma que vende para a gente lá, o City, que vende o HR-V, que vende o ZR-V, e que está trazendo sim, vários carros do mercado internacional para a gente, então a gente pode sonhar, olha só, esse S7 aqui, achei bem interessante, olha aqui isso aqui, olha só, olha o retrovisor aqui do carro, e a plug-in ali ainda, tem mais um aqui, esse aqui em rosa, é um S2, NS2, para vocês verem como, aqui no mercado chinês, a gente tem uma Honda muito diferente, pessoal, isso quer dizer que, a nossa está errada, olha, na verdade, o chinês tem um gosto diferente para os carros, e tem muita marca chinesa, que surgiu, a gente está aqui, do Sao do Automóvel, são mais de 100 marcas, eu não estou nem conseguindo cobrir todas, até peço desculpas para vocês, pela informalidade dos vídeos, mas, também, digo aí para vocês se inscreverem, e acompanharem, porque tem muito conteúdo de primeira, aqui para vocês, isso aqui é o que tem de mais moderno na Honda, globalmente falando, a própria pessoa que trabalha na Honda, não deve estar sabendo isso aqui muito bem, mas olha aqui, bem legal mesmo, a galera que tem aqui, bastante gente, fazendo um vlogzão aqui para vocês, olha esse outro aqui, P7, bom, o que explica então, pessoal, essa diferença, olha, o mercado chinês é muito competitivo, eu diria que talvez seja o mercado mais competitivo do mundo, então, isso aqui não é para criticar a Honda, isso aqui é só para reforçar com vocês, que vocês não podem, falar uma besteira, de que, ah, o Vitor está, simplesmente, priorizando os chineses, não, é porque os chineses, eles estão ditando, a velocidade das mudanças dos carros, e aí a gente pega uma montadora tradicional, e ela também está, aqui no ritmo muito acelerado, então a gente vê como, a gente fala de carros chineses, é na verdade, a gente entender sobre a indústria automotiva global, e, provavelmente, o Brasil, seja o país que vai passar por essa revolução também, olha, essa transmissão da Bose, tá, tem propaganda do acorde aqui, tem, tem carro normal aqui, tem, mas, aqui no salão estão expondo isso aqui, esses aqui, plug-in, e tudo mais, comenta o que tu acha que está acontecendo, comenta o que tu acha da Honda nos últimos meses, nos seus últimos lançamentos, trouxeram muitos carros internacionais, muitos carros importados, quero saber a tua opinião, e tu está gostando dessa cobertura, tamo junto, até a próxima, valeu! Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final, Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio, um canal de orientação de compra, pensando no teu bolso, galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever, para acompanhar os próximos conteúdos, temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às seis da tarde, nos dias de semana, e às onze da manhã, nos finais de semana, aproveita também, e já me segue no Instagram, arroba Vitor Piccoli, no TikTok também, arroba Vitor Piccoli, ah, e não deixe de utilizar, a Digital Drive, para economizar dinheiro, na compra do teu próximo carro, zero quilômetro, e não deixe de usar, 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 Obrigado.